Oi, e aí, cofers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Kawan. Oi, gente! Tudo bom? E a gente está aqui para fazer uma batalha de construção, pessoal. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e bora lá pro vídeo. Bora lá, pessoal! Eu vou virar aqui e vocês vão ver as nossas casas. Ó, o desafio é fazer uma casa 5x5, entendeu? Decorar a casa por dentro 5x5. Então, vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... Tcharam! Aqui está a nossa casa, gente. A casa do cão é amarelinha, a minha é azul. E a gente vai ter que decorar ela por dentro. Então, gente, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Que, gente, esse desafio vai ser um pouquinho complicado pra gente, né? Mas a gente vai fazer de tudo pra enfeitar ao máximo, né, amigo? Uhum! E é isso, gente. A gente vai começar. Então, vamos lá. Cada um pros seus lados. Vamos lá, vai. 3, 2, 1 e já. Começou, hein? Ai, meu Deus. Tá, gente. Eu não sei o que eu vou fazer aqui dentro. Eu não faço a menor ideia. Gente! Gente! Ai, gente, está muito arriscado. Ai, gente. Tá, peraí. Peraí que eu tenho que ver o que eu vou começar a fazer primeiro. Eu só não sei se vai caber, mas eu estou pegando pra fazer. Aqui. Ai, eu peguei a parte errada. Tem ainda a parte certa. Ah, ali dá pra me fazer uma coisa, mas eu não quero. Tudo bom? Aqui, gente, ó. Ah, é isso aqui, ó. Ai, gente, eu estou com medo. Tá, peraí. E agora, gente? Meu Deus do céu, eu nem sei onde é que fica as coisas. Ó, eu vou colocar isso aqui, assim. Ai, achei a parte de kit em verdade. Aqui, ó, gente, ó. Pera. Aqui. Ai, aqui eu vou colocar aqui. Tá, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui, gente. Não, eu peguei errado, né? Esse aqui é banquinho. Tem um de canto, gente, será? Melhor nós aqui conversando coisas diferentes. Nossa, não vai caber nada. Eu vou ter que botar... Gente, mas não vai caber nada aqui. Não vai caber o que eu vou querer fazer. Ih, Laya. E agora, gente? Agora lascou. Restaurante. Eu preciso de uma coisa pro Tretro. Peraí, peraí. Restaurante. Oh, eu não lembro. Ah, mas eu vou pegar uma dessa aqui mesmo. Tudo bom. Ai, gente, eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer aqui, não. Eu só sei o que eu tô fazendo. Ai. Pronto, iluminou muito. Obrigado. Ok. Ah, você já fez? Eu não vou conseguir fazer nada, gente. Olha isso aqui. Meu Deus. Tá, pera. Faz sim, mulher. Tem muito tempo ainda. Ai, não vai... Não vai ficar... Ai. Consegui fazer isso. Tá, gente. Vou fechar aqui as portas porque tá me dando aflição a porta aberta. Tudo bom. Ai, gente, eu tava no negócio de holiday. Tudo bom. Tá, peraí, gente. Pera. Pera que a parte que eu quero chegar... Não é aqui, né? Não, gente. Provavelmente não, né? Não sei se você viu. Eu quero... Ah, que iluminação. Não. Não. Achei, gente. Mas não vai caber. Não vai caber. Isso aqui. Vai sim caber, mulher. Não, meu. Não tem nada. Gente, eu vou começar lá por cima, que é mais rápido. Meu Deus. Peraí, gente. Peraí. Que alguma coisa que não está certa... Eu não estou gostando disso. Aquele. Aquele. Aqueles. Nossa, gente. Já tinha um preparado, mas ok. Ninguém nem viu. O grande, isso, o lâmpada. O cara é uma lâmpada pequena, galera. Olha, gente, que esse lâmpada grande. Achei o que eu queria. Gente, eu fico meia hora procurando. Tá, peraí. Vai. Pera que eu vou montar aqui. Eu vou ver como é que eu vou botar. Ai, joguei fora a minha lâmpada. Ai, isso aqui não é de... Não é sim, né? Isso aqui não liga não. Ventilador liga a luz. Ai, peguei o errado. Ai, que ódio. Gente, a gente... Nossa, muito desastrados. Muito, gente. Não, isso aqui não vai ficar legal aqui. Ai, não estou gostando. O que é isso? Eu nem vi o que está acontecendo ainda. Nossa, ficou horrível. Gente, corre aí. Gente, corre. Para, amigo. E você está indo aí bem calma? Não. Gente, corre aí. Ai, eu caí, gente. Gente, não está do jeito que eu queria. Não está ficando do jeito que eu queria. Não está nem um pouco do jeito que eu queria, gente. Não está ficando nem um pouco do jeito que eu queria. Nem o meu. O que é isso? Perfume, gente. Amei. Tu está fazendo já em cima. Eu vou fazer em cima primeiro. Porque embaixo não tem o que fazer. Meu Deus. Não, não é tapete. Ah, não, não é. Tcharinarina One, baby. Ah, esse aqui. Glow. Não. Glow. Isso. Muito bem. É esse aqui que eu quero. Vai ser esse. É. Ai, ficou tão bonitinho esse tapete. Eu não gostei do meu. Quer dizer, eu não estou gostando do meu, no caso, por enquanto. Está sim, menino. Aqueles. Não sei, gente. Não está a minha cara. O que é isso? Relógio? Não pode colar o relógio no vidro. Ou pode. Como assim? Nada, não. Ai, gente. Eu destruí a casa sem querer. Meu Deus. Pronto. Vai ficar ali. Porque eu não tenho onde botar. Para, mulher. Se controla mesmo. Para, amiga. Gente, vamos continuar. Vale. Ai, gente. Tudo bom. Gente, então, é um kitnet. Ok, gente. É um kitnet. Porque, gente, corre aí. Até hoje eu estou tentando colocar isso aqui. Ah, é porque tem um fogão aqui. Até hoje eu estou tentando encontrar as coisas certas. O que é isso? Locker. Geladeira. Valam. É uma gel. Não, Locker é armário. Gente, palmas. Eu não estou conseguindo subir. O que está acontecendo? Meu Deus. Gente, eu não estou conseguindo subir. Gente, corre. Gente, sobe aí. Amigo, eu não estou conseguindo subir. Aonde? Aonde? Eu não posso ir ajudar porque eu não posso ver. Ah, tá. Não. Gente, o Kama vai ganhar essa batalha. Tenho certeza. Porque ele sabe... Quem volta é os inscritos, gente. Aqueles. É, mas eu sei que vocês vão gostar do dele. Porque eles... Porque eu... Eu não tenho... Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Ai, gente. Gente, corre aí. Para. Eu não consigo. Deixa eu ver. Ai, gente. Corre aí. Que isso? Blue crafting clay. Like. Clay. Tudo bom. Gente, agora. Eu não sei o que fazer. Achei o que eu queria. Eu não. Esse negócio de TV é maior do que eu. Medium TV. Largue TV. Nossa, a largue é muito grande. Tem que ser a médium. Gente, eu sei que não tem nada a ver essa coisa aqui. Não, gente. Eu cliquei sem querer no negócio aqui. Oi, gente. Eu sei que isso aqui não tem nada a ver. Mas eu vou botar. Porque, sei lá, né. Às vezes eu sento assim com essa cadeira para ficar aqui. E esse perfume aqui não faz sentido ali. Tudo bom. Muda de posição. Gente. Ai, gente. Eu não estou gostando desse sofá nessa posição. Eu vou colocar nessa posição aqui, eu acho. Ai, gente. Sei lá. Eu não estou gostando. Amigo, coloca de dia que eu não estou enxergando nada. Ah, é. Valeu. Gente, eu não estou gostando daqui. Não estou gostando daqui. Não está minha cara, gente. Não está. Tá, gente. Cadê? Eu não estou achando a outra parte de tofada. Como assim? Corner. Deixa eu pesquisar por corner. Ué, e só tem um lado? Gente, quanta esquizofrenia. Ai, muita esquizofrenia mesmo. Ai, gente. Eu não estou encontrando o que eu queria. Não sei. Não está minha cara. Eu não estou gostando do que eu estou fazendo. Ô, gente. O que eu vou fazer? Eu vou esperar a gente construir aqui tudo e tal. E aí eu volto com vocês já tudo feitinho, né? Porque senão a gente vai ficar aqui um dia inteiro. Ok. Mas então, gente. A gente volta depois, viu? Gente, eu estou vindo aqui de costas porque eu não quero ver a do Cauã. Você está aqui? Estou. Porque eu não estou lhe vendo. É que eu estou aqui voando. Deteste seu... Ah, tá. Vai. 3, 2, 1... E tira... Ó. Vamos na minha primeira. Tá, a gente vai na do Cauã primeiro, gente. Olha. Que vida, Jéssica. Ai, gente. O Cauã já ganhou. Vai voltar os inscritos. Aqui tem uma geladeira, um fogão e uma pia. Quem quiser cozinhar, cozinha na pia. Porque não tem espaço. Ou come a cozinha aqui na mesa. Ou tira a televisão e cozinha aqui. Aqueles, né? Pelo menos ele colocou uma televisão. Mas quem senta no sofá, fica com a cabeça na... Não. Eu só sento nesse lugar aqui. Pra mim aqui é pra quando eu vou me deitar, entendeu? Porque aqui só mora eu. Ah, entendi. Vai, vai indo subindo. Enfim, deixa eu ir. Ó, aqui subindo, tem uma coisa aqui, ó. Aqui tem um lugar pra mim ler meus livros. Tudo bom. Aí tem uma estante aqui. Tem um tapetinho e uma poltrona. Aqui tem o meu computador. Viu? Tem uma polaroid aqui, tudo bom. Viu? Aí aqui tem a minha cama. Viu? Aqui tem uma prateleira com algumas decorações. E é isso. E aqui eu coloquei essa parte aqui com esse bloco pra poder... Tem uma parte pra poder passar. Tá. Amei, gente. Olha, comentem aí o que vocês acharam. Mas enfim, tá. Vamos agora pro meu, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá. Vem, Akawang. E Tchanan. Gente, o meu... Eu tentei fazer de tudo, mas eu não sei. Enfim. Vamos lá. Não tá abrindo essa aqui. Ai, meu Deus. Eu pedi o jeito de casar mesmo. Ai, gente. Ai, gente. Ó, aqui... Pode entrar, amigo. Eu não tenho nada. Ok? Gente, eu botei a cadeia, a mesa da cozinha. É, que tá na frente da porta. Que eu tomei um susto. Sim, gente. Mas ok. Aqui, a gente tem... Ah, foi no mesmo lugar, praticamente. Aqui eu botei a geladeira, a pia que não tem torneira. Aqui um zorro, um quadro, aqui também tem outro quadro e umas poltronas, gente. Porque sofá, sei lá, não queria botar sofá, tudo bom. Ai, subindo... Tem um guarda-roupa. Tem um guarda-roupa com tapete, o meu PC, outro quadro, aqui onde eu durmo. Só vendo o mesmo lugar também, a cama. E os três armários, que é onde eu guardo minhas coisas e tal. Tudo bom. As três marias. E, gente, basicamente é isso, né? Porque casa pequena é assim. Ah, eu tava atrás dessa flor. É tulipe. Tulipa. É. Eu só achei lá de última hora e botei aí. Mas, enfim, gente, eu espero que vocês gostem. Eu vou na minha casa colocar. Calma, não vai acabar agora, não. Ah. Tava dois anos procurando essa tulipa, gente. Ai, meu Deus. Sobe com a tulipa. Nós vendo aqui o cão daqui, gente. Tudo bom? Tudo bem? Vai ser aqui, ó. Vai ser aqui a minha tulipa aqui, que eu tava há dois anos procurando. Pronto, aê. Gente, agora vocês comentem aí qual é a casa que vocês mais gostaram, tá bom? Ah. E é isso, gente. Comentem aí também outros tipos de temas que a gente pode fazer aqui, sabe? Porque a gente não teve muita ideia do que fazer, né? E tal. Então, a gente fez essa daqui mesmo. Mas tem vários outros temas pra vocês mandarem aí nos comentários e a gente fazer, tá bom? É isso mesmo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Passem no canal do Cão An. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau, tchau.